Olá, estamos no ar com informações do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff participa daqui a pouco da sessão de abertura do ano legislativo de 2016. A solenidade é no plenário da Câmara dos Deputados e de lá fala ao vivo o repórter Ricardo Carandina. Carandina, a presidenta já está no Congresso? Olá, Jaime, boa tarde. Ainda não a chegada da presidenta Dilma Rousseff aqui ao Congresso Nacional para participar da abertura da sessão legislativa de 2016 e está prevista para daqui a pouco. A presidenta vai ser recebida na entrada do Palácio do Congresso Nacional pelo presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros. De lá, os dois seguem aqui para o plenário da Câmara dos Deputados. Tem a entrada do plenário, fica bem aqui atrás onde a gente está neste momento. No plenário, a presidenta Dilma e o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, e o ministro do Supremo, o Ricardo Lewandowski, vão entregar as mensagens do Poder Executivo e do Poder Judiciário ao Parlamento. Essas mensagens indicam as prioridades do país para o ano de 2016. Essas mensagens vão ser lidas aqui no plenário da Câmara e, na sequência, os presidentes da Câmara, Eduardo Cunha e do Senado, senador Renan Calheiros, vão fazer pronunciamentos. Jaime. Andino, obrigado pelas informações, bom trabalho para você. Antes dessa sessão solene no Congresso, três ministros se reuniram com líderes da bancada do governo na Câmara e no Senado. Os ministros Nelson Barbosa, da Fazenda, e Ricardo Berzoini, da Secretaria de Governo, da Presidência, se reuniram nesta manhã com líderes do governo no Congresso. O encontro foi realizado no Palácio do Planalto. A presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje pela manhã o presidente da Bolívia, Evo Morales, que está em visita oficial ao Brasil. Após reunião de trabalho, a presidenta falou sobre a integração energética entre os dois países. Quero destacar aqui a importância da integração energética. O Brasil estimula e apoia o objetivo anunciado pelo presidente Evo Morales de transformar a Bolívia em centro energético regional. Atualmente, a Bolívia contribui para a estabilidade energética do Brasil, com cerca de 30% da oferta de gás natural sendo coberta pela Bolívia no mercado brasileiro. Mediante novos investimentos em hidroeletricidade e em hidrocarbonetos, nosso vizinho boliviano, nosso vizinho da Bolívia, ampliará seu potencial de produção e exportação de energia elétrica. O combate ao Zika vírus também fez parte da agenda da reunião. A presidenta Dilma Rousseff lembrou que evitar a proliferação da doença é uma tarefa coletiva. Abordamos também o desafio do vírus Zika e a necessidade de trabalharmos juntos para combater o mosquito, evitando sua proliferação e desenvolvendo vacinas. É uma tarefa necessariamente coletiva de todos os países aqui da América do Sul e da América Latina. E a Secretaria de Portos da Presidência da República entrou também na mobilização nacional de combate ao Aedes aegypti. O ministro Helder Barbalho enviou um ofício a todos os portos e entidades representativas do setor, pedindo a intensificação do combate aos criadores do mosquito entre os dias 15 e 21 de fevereiro. Para marcar o início dos trabalhos, o ministro vai participar, no dia 15, no Porto do Rio de Janeiro, das ações de caça ao mosquito e prevenção das doenças transmitidas por ele, dengue, chikungunha e zika. E prédios e áreas públicas da União vão passar por limpezas e vistorias para eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor dessas três doenças. Foi publicado hoje no Diário Oficial da União um decreto da presidenta Dilma Rousseff com medidas de prevenção e eliminação de focos do mosquito Aedes aegypti em prédios e áreas públicas do governo federal. Deverão ser realizadas campanhas educativas, vistorias e eliminação de possíveis focos do mosquito, além de limpeza nas áreas públicas de órgãos e entidades federais. Ontem à noite, a presidenta Dilma se reuniu com ministros e pediu empenho na eliminação do mosquito. De Brasília, Ney Pereira. O Ministério da Saúde divulgou uma nota em que aprova a decisão da Organização Mundial da Saúde de declarar os casos de zika vírus e microcefalia emergência de saúde pública internacional. Segundo o Ministério, esse reconhecimento deve facilitar a busca de parcerias em todo o mundo, reunindo esforços de governos e especialistas para enfrentar a situação. O Ministério da Saúde já havia sinalizado à OMS sobre a possibilidade de um evento de importância internacional e, desde então, se colocou à disposição da organização para esclarecimentos e fornecimentos de dados técnicos. As regras para a liberação de recursos para micro, pequenas, médias e grandes empresas vão ser divulgadas logo mais às três e meia da tarde pelo BNDES. As informações ao vivo do Rio de Janeiro com a repórter Carolina Rocha. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Jaime. Boa tarde a todos. Isso mesmo, os detalhes vão ser apresentados em uma coletiva de imprensa pelo presidente do BNDES, Luciano Coutinho, aqui na sede do banco que fica no centro do Rio de Janeiro. As medidas fazem parte de um pacote anunciado pelo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, na última semana. São 83 bilhões de reais vindos de diversas fontes de crédito destinados para trabalhadores, micro, pequenas, médias e grandes empresas de setores da infraestrutura, construção civil e setor rural. A ideia é dar fôlego à economia, estimular a criação de novos empregos com carteira assinada, gerar demanda e consumo. No âmbito do BNDES foram anunciadas três linhas específicas. A primeira, 5 bilhões de reais para empresas de todo tipo de tamanho formarem capital de giro. A segunda são 4 bilhões de reais para empresas exportadoras, para ajudá-las a exportar, a embarcar os produtos para outros países. E a última ação do BNDES é para o refinanciamento de dívidas de empresas com o banco que contraíram dívidas para comprar equipamentos e máquinas. Para isso, estão destinados 15 bilhões de reais. Carolina, obrigado pelas informações. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações ao vivo das atividades do Poder Executivo. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Tchau.